Como é que é? Tá rolando pinto mostrado pro estéreo aí, é sério É, o estéreo tem mó inveja do pintão do Bilbo, mano É grandão mesmo, é grandão mesmo É que os dois tem o mesmo tamanho, só que o Bilbo tem mó pausão, né? Eita, o Bilbo é mó pausão e tá mó invejoso Aê, o Edu, que nem lá aquele cachorro daquela mulher lá, o Clive Que morrinho, Clive Ah, o Clive é o cachorro que bota as bolas lá no vídeo, não é? Não é do meme? É, pô É o meme antigo lá do cachorro que mete a bola na câmera O cachorro mete uma bola Ih, todinho Isso quer dizer quem vai ganhar, isso quer dizer quem vai ganhar, mano Caralho, eu caí, mano? Como é assim, jovem? Vai, todinho, só entra, fi, confia três reais Não tem como entrar, deu um erro aqui da tela Reabre o jogo aqui E aí, mano? E aí, mano? Os Rambolex com os motherfuckers Deu erro Com o Bilbo Ô, ô 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 Você também ô 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 Eu dou mais 3 frases pro Castanhari falar pra gente jogar o jogo. Eu tô dando mais de 10 segundos pra inserção. Buga não. Aí, pica. Mais 3 frases. Ah, já foi uma. Ah, duas. Porra, Castanhari. Só decepciona, velho. Ah, desculpa, mas eu quero muito. Não, mas faltou uma frase. Vamos, Drizzy. Aquela de sempre. Vamos, Drizzy. Vamos jogar. Piadinha, ele faz piadinha. Piadinha o que? Ontem você tava jogando, seu trouxa. Você não joga na live, mas você quer enganar seus inscritos. Castanhari, faz várias miadas. Por que você tá enganando seus inscritos? Falando que você não joga, você joga. Castanhari, o que a gente combinou, Castanhari? Eu vou mandar um print aqui da Battle.net. Ninguém pode saber. Online há 10 horas. É que eu tô jogando Hearthstone, tá bom? Hearthstone, seu... seu boguinha fechadinho. Passa, vou escrever aqui. Westworld escreve Overwatch. Ativando o drone. Oh, Drizzy, pera aí. Tô dando uma drone aí. Drizzy, direita tá clear, esquerda tá clear. Só que tá aberta a parede ali. Eles tão comendo pixel. Tem Aegir. Ó, tem um cara aí. Você tá tirando num cara, só que a parede tá fortificada. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa parede. It, é um monte de doença, mané. Ó o pânico, ó o pânico. Vai, estoura, vai, estoura. Estourou, estourou. Só queimou dois negocinhos. Tava aí, ele tava aí. Ah, mano, em cima. No andar de cima uma... Ah, ela não vai fazer isso. Sai dele, sai dele. Que desgraça, velho. Ai, meu Deus. Já foi, já foi? Acabou, acabou, acabou. Vem com a gente aqui, estéreo. Não vai sozinho, não. 3x2. Drizzy, ele vai tá esperando a gente aqui, cuidado. É pro time mó cagueto do caralho, na moral, mano. Pão no cu, né mano. Não conta mais onde a gente tá pra ele, não. E aí, tem drone ali, estéreo. Deita aqui atrás, deita aqui atrás e joga um drone. Tem um andar de cima, viu gente. Não vai ser conectado aí pelo amor de Deus. Fica um olho andando, vamos andar de cima aí. Ó, o Doc tá dentro, o Doc tá dentro e surge o meu drone. 50 segundos. Fih, se eu fosse vocês eu só entrava... Ah, em cima, não é? É, tem um em cima e um só dentro do bomb. Eu vou entrar pela lareira, peraí, segura aí. Distrai ele aí, Drizzy. Boa, boa, boa. O último tá em cima, ou não, ou não. Pega, 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 vou pegar, vou pegar. Pega, pega, pega. Ó, tá vindo aqui, tá vindo a lareira, tá vindo a lareira. Vai quebrar a porta da minha direita. Quebrou. É, mas eu que matei os dois. Fiz o viado. Parado no tempo eu não posso ficar. Virar o volante do Golfo matou. Agora vou virar o volante e vou matar. Viu o volante e matar um. Estão improvisadores? É que eu penso assim, que às vezes dá certo, às vezes não. Tipo, vocês fazem barulho na frente, eu vou pelas costas comendo, mas às vezes não dá certo. Que gostoso, mano. Como é que era mesmo? Um meme lá, muito tempo atrás. E como é que é, gostoso? Fala pra gente. Não tem caô, não tem problema qual que era. Ahn? Foi quando a gente tava lá no... Não, não. Tem problema não. Tem problema não. Tem problema não, moleque. Não lembro dessa porra, não. Como não? Porra, Pati. Oh, Pati, você esqueceu. Ahn, lembrei, tem problema não. Verdade, lembrei, lembrei. Ficou sério também. Ah, tem problema não, pode ir. Pode ir com tudo. Ahn, lembrei, 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 mano. Oh, se lembrei. Reforça a parede aqui, ó. Eu vou puxar lá em cima. Vou fazer isso. Carai, oh, oh, oh. Quando você entra no modo doido aqui, ela fica doido mesmo, hein, doido. É doido, oh. O bagulho é doido, doido, mano. Doido, doido. Tá doido, mano. Tá doido, mano. Tá doido, mano. Tá bafoando, tá doido. Tá bafoando. 10 segundos. Tá bafoando, né? Bafoando, né? Sério, me ajuda aqui, Sério. Ahn. 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 Já foi, já foi, já foi. Barricada protegida. Ih, eu acho que já foi minha câmera pro Brad, né, pessoal? Iiiiiiii. Eu fui pro dela. Ahn, nem vou falar nada, eu dei 50 bocão, filha da puta, até olhando pra cima o bagulho. Ela ficou com 10 minutos. Olha que cagada. Rolou a cabecinha torcida, Drizzy? Isso aí, Drizzy. É um jogo ruim mesmo, Drizzy. Isso aí, Drizzy. É um jogo ruim mesmo. Não fica com vergonha não, cara. É ruim mesmo. Isso aí, cara. Põe pra fora essa raiva aí. O Castelar ainda vai fazer um Nostalgia Rainbow Six. Vamos ver se não. Pode, é, senta um pouquinho aí, esperando o vídeo. É, porque eu tenho que vergonha e ninguém gostou mais dele. Nossa. Posso ficar velho, mas sabe quem ainda vai gostar de mim, Drizzy? Quem? Quem? Não. Vai te adorar, velho. Não. Uma senhora que quebrou o braço. Vamos subir esse cara atrás de você. Eu não vi o cara até agora, velho. Eu parei de baixo. A AET é muito rápido. Na tua esquerda. Aí, na escada. Desceu a escada, do teu lado. Come ele, come ele, come ele. Já bota. Não sei fazer. É o F, seu burro. Muito emocionadíssimo. Qual é, mano? Eu não jogo esse jogo faz... Isso aí. Mas tava escrito na tela, mano. É, parece F. Para interrogar. Eu fiquei muito... Com medo, mano. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Entrou, entrou, entrou. Entrou, entrou. Entrou, entrou. Entrou, entrou. Eu acertei ele. Tá aí, tá aí, tá aí. Na frente dessa porta. Ai, meu Deus. Nossa, jabutinha. Relaxa, papito. Isso ou não. Ainda avisei. Agora sai do drone. Os dois, os dois, os dois. Dois no corredor. Dois no corredor. Tadinho. Tadinho, só tem você, tadinho. Brilha, tadinho. Os caras tão muito miados, mano. Todos eles tão miados. Tem um, tem um Lúcio ali. Cuidado. Olha lá. Tem um maluco. Tem no buraco, tem no buraco. Eita porra. Relaxa, relaxa, meu Deus. Tem um maluco. Pô, esse aí tá ameadão, tadinho. Como? O tadinho na esquerda, esse e o outro na esquerda. O outro tá na esquerda também. Não vai pra direita, não vai pra direita. Pegou, pegou, pegou. Ali ele passou. Vai atrás dele, vai atrás dele. Nossa, é muito gordo. É muito gordo. Ah, que errado. Calma aí, calma aí. Ah, que errado. Um pouco mais rápido, tadinho tinha levado esse. Teve um vídeo meu que eu busquei o refém lá na frente da garagem. Mano, imagina esse moleque correndo. O mouse dele deve ter batido no teto, viado. O outro dando um carro. Ele passou, ele passou, ele passou. Nossa. Ela acha que agora a gente vai catucar pai catucando. Eles podiam tentar mudar, né? Metendo um cruzinho assim. Isso é tão legal. Eu não sei como não pegou aquele ali, mano. Aquele porra daquele cano ali de adamante que não vara. Né, velho. Foi perfeitinho o seu tiro, cara. É foda. É o tic-hate do server. Aqui. É foda, mano. Eu vou estar latindo com alguma coisa lá, mano. Ih, mano. Você é cachorro lá, diabó. Você é golden em lata? Tá de vez em novo. Golden em lata? Eu golden em lata. Eu golden em lata. Ah, eu tenho 12, mano. Tá latindo um. Vamos ligar o refém. Caralho, tadinho. Esse tráfico de cão aí. Não, é a foto do... Eu sou traficante de cachorro, mano. Ô, tadinho. Você tá vendendo? Eu tenho, tenho. Mas se juntar os 12 não dá um. O tadinho tá vendendo cachorro aí. Pessoal, o tadinho tá vendendo cachorro aí, ó. Pode ir lá perguntar pra ele. É golden. Mano, o tadinho, mano. É o batata dos cachorros, mano. Tem vivo, tem vivo. É o batata dos cachorros. Já tem encomenda pra nascer. Adriss, drone lá em cima, drone lá em cima. A caveira tá em cima. É, tem que tomar cuidado é o jabutinho que é a caveira. Ela é a caveirinha. Relaxa, fi. Eu vou conversar com ela tranquilo com bala. X9, X9. Eu sou X9, mané. Falha a tua. Tira daí, tira daí, tira daí. Vários... Cuidado o cacete aqui, ó. Ó o cara lá, ó o cara lá, ó o cara lá. Lobão, ó o cara lá. Lobão. Na próxima eu vou nascer lá na garagem. Comeu com o desse filho da puta. Vários York, Shine, Kawaii de Azul. Parece até Pokémon, mané. Vários contatinho no contatinho do pá, né, mano. Parece um Lilipop. Parece um Lilipop. Pode ir pá, velho. É igualzinho, velho. Será que ele vai tá ainda naquele spotzinho? Eu confio 3 reais, hein. Não tava não. Vai, Drizzy, vou dronar, hein. Cuidado com os de cima, hein. Vai, Drizzy, tem um cara deitado, eu acho. Não. Peraí, 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 peraí. Opa, bala da direita. Tem buraco, Drizzy, mesmo spot. Tem buraco, né. Mesmo spot. Tem um Jäger embaixo. As duas portas estão fechadas, hein. Pra aí vai ser tranquilão. Pati, tenta dronar a escada aqui, pra esquerda do objetivo. Tá, peraí. Peraí, deixa eu olhar pra baixo antes, porque eu sempre tomo. Abaixo não tem ninguém. Cara, tem em cima, tem em cima. Em cima tem, peraí. Já fica avisado aí pra cima. Em cima também tá clear, Drizzy. Dá pra ver se ela ia entrar. Dá pra ver se ela ia entrar. Dá pra ver se ela ia entrar. Cuidado embaixo só. Em cima tá suave, eu tô vendo em cima, vai. Tem nada em cima? Alguém tá morto? Estéreo, pega meu drone aqui. Ô Drizzy, dá com a ouvir embaixo que eu vou abrir pra você. Pegou, Estéreo? Peguei. Deu jubate. Tá vindo, tá vindo, caveira. Em cima aí, Drizzy. Calma, calma. Em cima, em cima, em cima. É, em cima, em cima. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Desceu. Pegou o drone. Nossa, o que que foi essa porra dessa mira, mano? Vai me interrogar? Deixa eu te interrogar. Vai, 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 vai. Mata ela, mata ela. Ah, deu tempo, sério? Todos os meus tiros pegaram na porra do corrimão e nenhum saiu na janela, mano. Porra, como assim deu tempo, véi? Vacilei, mano. Desculpa, Chino. Ah, vai se fuder, véi. Tava marcado, diabo, tio. Já saiu interrogado, mano. Bota a mira aí, Todd. Pega ele. Ah, cego. Eu cego. Tem dois pro objetivo, os dois pro objetivo, cara. Tem drone ou, Toddynho? Eu tenho, peraí. Drone aqui, essa sala aqui, ó. Porra. Drone preparado. Tem dois, hein, mano. Dois e dois. Olha direito, Toddynho. Aí. Tem um já na direita, hein. Puxa na direita, bem colado na parede. Tem que achar o outro. Tem um ali no fundo do corredor, ali é o hook. Eu vou ter que ruxar, peraí. É. O cara tem que ruxar. Ah, não deu. O cara do fundo me pegou. Tivei que pegar. Nossa. Pô, time, vacilamos feio nessa, hein, mano. Deu malinho. Eu vacilei pra caralho, velho. Mano, tinha que ir atirando nessa caveira, mano. Todos os tiros pegam no corrimão e o filho da puta num vara, véi. Tá dois a dois? Eu pensei que dava pra ficar em cima... Dois a um, tá? Dois a um, tem ganhado. Eu pensei que dava pra ficar em cima das casinhas, velho. Não dava pra subir em porra nenhuma. Perdi mó tempo ali. Nossa, granada de impacto é um bagulho muito OP, velho. Se não tinha na garrafa, não. Ah, que merda, velho. Se tivesse pegado a caveira um pouquinho mais rápido, um segundinho, mano. A Drizz tava vivo, ela tava morta e o Toddynho e o Jabotinho não tinham sido vistos. Mas o cara tava me vendo no post de qualquer forma. Pra manter o refém em segurança, fortifique a sala. Ó o hook aqui, querido. O que tápowerment? Vai, vai. Vai, vai. Que força o Pred aqui, de novo. Reforçando. É, porra. Tá bom. Vai. Vai, vai. 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 Tá ativando o Jemmer. É sério mano? Ah nossa senhora! Restam 10 segundos. 5 contando. Fim é pronto. Usando o escudo. Os inimigos estão vendo o refém. Fica a batura! Recarregando! Se eu te voar nessa área os inimigos te detectarão. Eles te avistaram. Viu boa? Oi Driz. Cala a boca. É isso mesmo que eu queria falar pra eles. Os caras conseguem enxergar ali Drizzy? Segue. Muito bem, por obsegue. Tira ai. Vai destruir a... Aqui hein mano. Ele é o que? Ele é o que Drizzy? O Atahio. Ah tá. Agarion né? Então vai estar na principal. No mesmo lugar do primeiro round. Sério isso? Sério isso? A biblioteca tem capitão. Biblioteca tem capitão. Quebraram a janela aqui da sala do lado do refém. Matou Ash ou Toddyn? Todyn não, já bota. Não. Estão quebrando. Estão quebrando. Fiz um buraco ali. Estão quebrando na janela. Catão biblioteca. Ele se matou. Tem mais uma, tem Ash também. O corredor é meu mano. Nossa. A banota muito minada mano. Acertei muito tiro nela. Não sei nem como ela não morreu. Deixa eu tirar o mouse pra cima velho. Que raiva. Não. Ela tá na escada, já bota. Ela tá na escada. Do esquerda. Ae. Ae. Ah vai se foder vei. Da cara não, da cara não. Não é possível cara. Sai dai o Ster. Passou boa, passou. Mano, a banota tá muito minada. Ela tá muito minada. Relaxa. Ela deve tá tipo com 10 de vida. Tem um negócio do Toddynho, tem Milt. Deixa no teto aí mesmo Toddynho. Meu bobo, para velho. O bobo tá bobo vei. Meu bobo. Nunca atira essa porra mano. Agora ele tá atindo pra parede. Ó, ela tá na janela ainda. Ela atira o spot lá, relaxa. Ela tá dizendo que era barato. Colocando municiel. Faltam 10 segundos. Vamos jogar. Faltam 5 segundos. Tira a cara, tira a cara todinho. Tira a cara, tira a cara. Boa. Tempo esgotado. Ufa. Uma sofrimento pra ganhar em. O Bilbo. O Sterinho jogou muito né. O Sterinho toadinho. O Sterinho toadinho. O que foi mano? Jogou muito filho. Estou precisando meus suportes em. Posso elogiar não? Fica da pinta. Nossa que grosso. Cê não viu minha piroca. Caraca mané. Me senti intimidado. Com todo respeito. Era DJ porteiro lá. Era o rolê mais sujo. Bora mané, a gente tem que fechar o bar. A porra mesmo. Mano que eu acho engraçado. Raybo. Sei que os personagens tem tudo. Um equipamento balístico super foda. Tá ligado? Aí tipo com 3 tirinhos cê mata. Ah mas é assim mesmo. As balas que é filho. Cê acha que aquele capacete ali do Blackbird segura a bala? No corpo leva a mó cara pra matar mano. Pra matar com uma balinha só na cara. E a tesourinha do Blackbird? Se você acertar esse fone da Twitch é 2 tiros na cara tem que dar mano. Um pega no fone e tem um atacouro. Ah tá. Ainda tô impressionado ali ó. O joystickzinho ali ó. Tô impressionado com esses load mano. Que que tá acontecendo hoje velho? Só os microondas velho. Os caras querem jogar em remocentro na calculadora. O hamster tem asma. Que que é isso? Joga lenha lá filhão. Aquele lá de vir hacker. Botando microondas. É necessário encontrar o bem. Blackbird não joga. A gente joga e não. Coisa que tem legal no Blackbird agora é fazer SX1 mano. Eu nunca fiz SX1 mano. Nossa é muito louco. Aquele jogador curtir pra caralho. Ah mas jogar com a galera ainda é mais da hora né. É porque você não tem amigo né. É desde que não seja com você né. Não precisa de amigo eu tenho sua mãe. Ela é minha amiga, minha companheira, minha parceira de sexo. Que é um animal de estimação. Opa obrigado por jogar temporada 2. Fechou 500 pontos competitivos. Tem que abrir, tem que abrir lá. Acabou a temporada? Acabou, acabou hoje. Acabou 5 segundos. Ah eu nem peguei ranked, eu tava 5 barra 1. Alto da temporada, 2790. A gente chegou 3k. Semana que vem a gente começa de novo. Ah agora eu não sei qual que eu compro. Se eu compro a arminha da meia eu consegui 3 mil. Ele ainda avisou caralho. Eu erra principal. Rotei. Puta mas a arminha da meia ela é muito pequenininha. Pior que eu não posso comprar nada. Não precisa de porrada de ponta. Já tem 3 mil. Eu posso pegar uma goldzinha já eu acho. Peguei muito pouco nessa. Para aqui tipo o skin daquele Junk Stein. A arma do Junk Ratchet é quase toda dourada. Caiu não eu já boto. Faz isso não eu já boto. Era bait man. Tá atirando com o papel. E aí como é que vai fazer? Não não você não não você não. Eu vou dronar aqui para nós. Dronei que eu vou cima da porta. O cara não tem ninguém. Vai tomar. Cadê Ash? Tem uma parede aberta ali ó. Não tem ninguém no café. Não tem ninguém no café não mano. Tem uma parede aberta ali Estélio. Tem ligação. Ligação também não tem ninguém. Descertei? Não sei não. Estou dotado lá. Ó escada escada sério eu estou esquerda. Cara eu estou super lagado. Ó tá lá vai dar carga. Caiu. Caiu um lá também. Peguei mais um. Ah mano. Da onde? Da onde? Na esquerda. Paradinho velho. Tem dois só Dronei. Os dois estão dentro? Os dois estão dentro? Os dois? Estão. 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 Aí me deram o DDoS mano. Quando está na esquerda aí. Dá para matar tranquilo. Certeza velho. Na esquerda aí ó. Atrás. Aí. 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 Boa. Agora o outro lá. Então. Esse aí que eu não tenho certeza. está. Mas ele deve estar lá atrás. Tá. Está fechado aí. Está fortificado. Tenta abrir para a esquerda aí. Porque esse aí me matou na esquerda. Você tem um minuto mano. Faz o que você quiser. Minuto é tempo para caralho. É tempo para caralho. Esse arame é meio de foder velho. Tempo estar. Aí. Nossa linda. Bum. Gordi meu dedo velho. Eu juro para você que eu seguro a respiração. Nossa eu nem vi Driss. Estou puxando mano. Também não vi essa puxada não. Parece que foi automático. Eu também não mano. Automático né velho. Automático. Também nem vejo. Tem nem que brincar né. Ó. Já estou dando um couro aqui no X1 aí Driss. Você falou para jogar. Vim jogar. É gostoso demais mano. Eu dei um couro de porcão. Cozinha é leitura. Igreja né. Igreja é melhor. Dispensa. Não. Dispensa do bar mano. Lá em cima. Ela fica dentro do freezer. Não vai voltar não. Já bota. Não vai dar para voltar não. Tô voltando. Meu jogo já abriu já. Cinco segundos. Nove segundos você tem. Vai dar tempo. Confia aí SSD aqui. Três. Dois. Um. Tomara que trave. Tomara que trave de novo essa porra. Tá travado. Vai que dá. Confia. É vai que os cara tem o PC mais. Mais lento do. 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 Puta Zyra. É porque. É porque você falando é engraçado. Já bota. Eu gosto de você. É igual eu já ouviu esse falando. Não se vinga da série de Minecraft lá que ele fica falando. Não já bota. Não cai bloco aí não. É mano. É o maior pão no cu. Eu vou botar bloco no cu dele mano. Vai já bota. O cara não carregou ainda mano. Dá tempo. Aí reconectar mano. Equipe adversário acertou a partida entrando na concessão da partida. Boa. Boa. Boa moleque. Da dois out enter aí. Da dois out enter e ask. Não deu. Out enter depois ask. Out enter depois ask. Out enter depois ask. É. Mas depois na hora que você abrir a tela aí. Aí moleque. Pega essa porrinha agora e fica no cu porra. Ah o outro cara também entrou. Os caras estavam segurando pra ele entrar também. Aí dá out enter de novo. Fui. Carai. Porra. Eu peguei qualquer um. Ah o ali ia ter carregado. Só que o cara também conseguiu voltar. E agora ele tá travando essa porra. É. Mas aí ele vai começar de frente. Perdi esse joguinho. Fortifique a sala. Você precisa manter um reflito. Fica perdi esse joguinho aqui filho. Mano ó. Eu só tinha. Já bota. A parada aqui ó. É não ficar embaixo desse cara porra. Puta. Reinhardt. Tem bombinha pra quebrar isso aqui ó. Relaxa. Já vou te falar relaxa. Não. Você confia em mim. Eu confio. Então vou. Tô ultima instante aqui. Mano enfia um monte de arame aqui também. Opa. Falou comigo. Amigo escuro. Não. Coloca pra dentro. Coloca pra dentro. Olha. Tem aqui. Puta porra. Alguém não pegou o hook aí. Mais pro lado. Mais pro lado. Eu não peguei. Não. Não cobre refém não. Não cobre refém não. Cobre a gente. Mira no chão que é mais fácil de pôr essa porra aí. Tem que ter um castle mesmo. Tem que colocar só aqui. Vou fechar tudo aqui querido. Ae boa. Espera aí. Ah eu já volto. Já volto. Sabe o Mario tá ali do lado da biblioteca? Não lembra não né. Deixa eu ver como é que vai ficar o lado dos caras aqui. Aí todinho aí todinho. Já era. Ganhamos. GG querido. Mete o seu drone aí. Já era. Tem o que os caras fazer não. É sensação. Já era. Já era. Feta 4 aí ó. Não vejo a situação onde esses caras vão conseguir ganhar essa porra. Só brincar de Feta 1 4 agora. Porque eu perdi meus dois multi lá de cima. Agora boia. Mano tô deitado com o maluco aqui. Tô deitado com o maluco aqui. F***. Consegue lá. Consegue lá. Consegue lá. Vai lá. Peguei um. Peguei outro. Já era. Eu interrogar boçal. Ah mano. A gente ia ganhar informação. Ah nem preciso. A gente ganhou. Já era. Mano. Só ganhar esse lindo. Na moral. Aliado. Ah ganhei um x1 trouxa. Qual foi? E aí meu irmão. E aí meu irmão. Só. Já era. Debrou. Nossa que linda partida. Puta que parada. Mano. Eu dei uma gaeta agora na clarabóia. Que o cara passou correndo e a cabeça dele ficou. A fola. Ai a atiradora de prego. lifts. Olha o Biba doceiro. Olha o Biba doceiro. É filidão. Caraaaa. Olha o Biba. Olha o Biba doceiro. Por que o Biba doceiro? Galera. Pinta. Finta. E aí, galera, falta cinco, mano. É, é a quinta, né? Sei que eu tô Road to Diamond aqui. Pô, eu já boto. Se a gente ganhar as...